Fala galera, sou o Gustavo, sou treino pra vocês mais um vídeo e hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de informação, né? Um vídeo de informação, novidades pra vocês ao mesmo tempo e no caso a gente, como vocês já devem ter visto no título, né? No caso aí a respeito do quadro que eu já gravo aqui no canal já faz algum tempo, né? Mais de um ano que eu já gravo aqui no canal, até mesmo porque o primeiro vídeo que eu gravo aqui no canal foi quanto ganha youtubers e no caso foi do Renato Garcia dia 20 de março de 2020, galera. Ou seja, faz mais de um ano, né? Praticamente já tá quase indo pra dois anos no ano que vem, em março, né? Então já faz mais do que um ano e meio aí que eu gravo vídeo, né? Desse quadro quanto ganha youtubers. Mais aproximadamente 257 vídeos que já foram postados nesse quadro aqui no canal, de tudo quanto é tipos, né? Tipo, tem vídeo até de top 3, top 10, top 20, sei lá, cada vídeo eu mostrava um youtuber e tudo na época eu gravei como tipo brincadeira, né? Tipo, trazendo conteúdo, trazendo, no caso, informação pra vocês. Não tinha um canal grande, tinha canal menos de mil inscritos, 500 inscritos na época. Meu canal começou a crescer bastante, né? Porque eu gravei bastante conteúdo pra vocês ano passado. Consegui fazer meu canal, tipo, passado mil inscritos, estamos hoje atualmente com mais de 15 mil inscritos. Gravamos de vários tipos de conteúdo e tudo que tem um início tem um meio e tem um fim, né? Então, no caso, a gente vai tá encerrando esse quadro aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo mais informativo pra vocês. Na descrição desse vídeo já vai tá um link novo, galera, porque eu vou tá criando um canal novo especificamente pra quanto ganha youtubers, tá? Então, nesse canal novo eu vou tá gravando vídeo, vou tentar postar vídeo todos os dias pra vocês nesse canal novo de quanto ganha youtubers. Não é certeza que eu vou conseguir todos os dias, até mesmo porque vai continuar esse canal ativo postando vídeo sempre. Porém, nas terça e quinta-feira aqui no canal eu não vou tá postando mais vídeos, tá? Isso não é pra sempre, tá? Não é pra sempre. Porque, no caso, eu quero trazer quadro novo aqui pro canal pra vocês. E também pra dar, tipo, dar uma respirada no fôlego, né? Tô gravando vídeo, tô postando vídeo aqui todos os dias. E isso também na terça e quinta-feira é pra me tirar um tempinho aí pra mim, tipo, pensar um pouco mais de conteúdo. Pensar no próximo quadro que tá por vir aqui no meu canal. Então, no caso, eu vou tá criando um novo canal especificamente, né? No caso, quanto ganha youtubers, até mesmo pra não misturar em questão dos conteúdos. Quanto ganha youtubers é um pouco diferente, até mesmo, o público do que eu tenho no mesmo canal. Eu sou muito grato, sou muito feliz com as pessoas que chegaram até meu canal, se inscreveram, fazem parte dele, até mesmo. Porque a maior quantidade de inscritos que eu tenho no meu canal é desse quadro, né? De quanto ganha youtubers e depois vem dos react, né? De quanto ganha... react os caçadores de lenda, react de outros canais, dos meus vlogs. Isso vem, consequentemente, depois de quanto ganha youtubers, né? Mas a maior público, a maior quantidade de inscritos no meu canal, vem a partir dos vídeos de quanto ganha youtubers. E a gente vai tá encerrando esse quadro pra gente especificar num nicho um pouco mais menor, pra gente conseguir um público mais abrangente, mais fiel no nosso canal, tá? Mas a gente não vai tá largando de lado. Como eu falei pra vocês, eu vou tá criando um canal novo com esse público. Vou tá pedindo pra vocês esclarecidamente pra clicar no link que tá aqui na descrição, que é do canal novo. Vai lá, se inscreve. Vou tá postando um vídeo de quanto ganha youtubers pra vocês todo dia. Pelo menos eu vou tentar pra vocês. E eu quero ver todos vocês, todos vocês que assistem lá no meu canal novo, que eu vou tá criando de quanto ganha youtubers. Não sei o nome certo, como que vai ser, mas o link vai tá aqui na descrição. E lá vai ter vídeo direto pra vocês. Não vai ser vídeo tão longo, vai ser vídeo de aproximadamente 3 a 5 minutos. E vai ser uma edição, digamos, um pouco mais básica, não muito completa, mas vou manter o mesmo padrão como eu gravava aqui no meu canal, tá? E eu espero que vocês gostem bastante. É um vídeo informativo, é um vídeo dizendo que, no caso, não é um fim, né? É um ponto pra gente continuar novamente em um canal novo, mas não nesse canal mais. Porque esse canal é Gustavo Vlogs, tem que mostrar um conteúdo mais meu, e não especificamente muito nisso, né? Já era algo que eu já tava pensando há algum tempo mudar, mas eu resolvi especificamente agora mudar de vez, tá? Por quê? Porque pra mim até mesmo dar uma respirada nas terças e quinta-feiras em questão de vídeo aqui no meu canal. E, como eu falei, canal novo, então vida nova. Então, no caso, vai ter vídeo novo. Assim que eu criar o canal aqui, eu não sei se já vai ter algum vídeo lá postado, mas se não tiver, se inscreve e já acompanha lá quando eu postar o vídeo novo pra vocês receberem a notificação, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Deixa seu like no vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já estão inscritos. Comentem se vocês também gostaram da ideia, tá? E é isso, né? Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!